Olá, caro amigo! De novo, nós estamos juntos aqui para escutar uma bela história racídica. Dessa vez, vamos contar a história do Israel Goi. Vamos lá! Essa história começa com um rabino muito especial, muito sábio. O nome dele era Emmanuel Shohat. Ele faleceu aproximadamente uns três anos atrás. Ele era rabino-chefe da cidade de Montreal, da comunidade Rabat de lá. Um homem muito, muito sábio. Certa vez, no início da carreira dele, digamos assim, quando ele ainda não era um rabino tão famoso, chefe da comunidade Rabat de Montreal. Ele era um rabino assim, mas também iniciando, recém-casado. Ele recebeu uma proposta de um seminário de padres para que ele viesse contar uma história sobre caridade na formatura dos padres. Ele achou aquilo muito estranho, porque os padres iriam querer escutar uma história de um rabino na formatura deles ainda. Ele estava prestes a declinar o convite. Porém, antes disso, ele resolveu escrever uma carta para o rabino de Lubarte. Pela surpresa dele, o rabino respondeu afirmativamente. O rabino falou, com certeza, você vai, e você vai contar a história de Israel Goi. E a história começa assim. O rabino, ele foi chamado ao púlpito, todos os padres olhando para ele. E ele começou, era uma vez, em Cracóvia, aproximadamente 450 anos atrás, vivia um senhor que o nome dele era Israel. Israel era um homem muito, muito rico, milionário, com muitas posses, muita riqueza e muito dinheiro. Porém, por mais que ele fosse rico, ele era muito, muito mesquinho, avarento. Nunca nenhum pobre conseguiu tirar dele um centavo de caridade. Por isso, a comunidade judaica tinha muita raiva dele. E diziam que ele não é dos nossos. Você não é um judeu, porque você não ajuda a sua comunidade. E chamavam todos ao Israel, de Israel Goi. Israel gentil, Israel não judeu. Porque eles tinham raiva dele, não consideravam eles parte da comunidade deles. Bom, as pessoas sempre chamavam ele de Israel Goi. E assim passou muitos anos, até que um dia Israel, ele adoeceu. Israel, ele estava no seu leito da cama e mandou chamar o pessoal da Hebra Kadish. Hebra Kadish são os coveiros do cemitério israelita, os diretores do cemitério israelita. E ele queria negociar um túmulo. Ele já estava prestes a precisar. Então ele chamou o pessoal da Hebra Kadish. O pessoal da Hebra Kadish veio. E eles falaram antes, agora a gente vai tirar do Israel aquilo que ele não deu a vida inteira. Nós vamos arrancar a fortuna dele. E vamos encher os cofres da comunidade para ajudar pobres, necessitados, viúvas e órfãos. Não para o benefício deles. Eles tinham boas intenções. Eles queriam, na verdade, ajudar as pessoas. Igual Robin Hood, escutaram. Aqueles que tiram dos ricos para dar para os pobres. O pessoal da Hebra Kadish também era assim. E eles sentaram, foram até o leito de morte do seu Israel. O Israel falou, quero comprar um túmulo. Eles abriram o mapa do cemitério. Não pode escolher. O seu Israel falou, quero isso aqui. É perto da minha família. E o pessoal da Hebra Kadish falou, não tem problema. Ele está disponível pelo módico valor de... Milhões de dinheiros naquela época. Fortuna cobraram dele. Muito dinheiro. O seu Israel Goi falou, olha... Me desculpem. Eu posso até pagar um pouco mais. Mas esse preço aí é exploração. Vocês estão explorando? Como assim? O que vocês acham que eu sou? Vocês estão querendo arrancar dinheiro de mim assim? O pessoal da Hebra Kadish falou, meu senhor Israel, o negócio é o seguinte. O senhor tem muito dinheiro. O senhor não ajuda ninguém. O senhor precisa encher o caixa da comunidade. Esse é o preço para o senhor. Ou o senhor paga. Ou a gente enterra o senhor do lado do muro. Junto com os suicidas. Do lado dos suicidas. O senhor Israel falou, olha... Posso até dobrar minha proposta. Posso pagar o dobro do preço que vocês cobram no mercado. Mas isso aí é uma exploração. Não posso pagar. O senhor que sabe. A gente vai enterrar o senhor do lado dos suicidas. O senhor Israel ficou bravo. Falou, vocês me enterrem onde vocês quiserem. Me botem do lado dos suicidas. Onde vocês quiserem. Eu só tenho um pedido. O nome que vocês me chamaram durante a vida inteira. Eu quero que ele esteja na minha lápide tubular. Aqui já é Israel Goi. Na verdade, era um apelido pejorativo. Porque mostrava uma exclusão dele do povo. Uma exclusão dele da comunidade judaica. E é uma coisa que o senhor Israel não gostava. Mas as pessoas assim, com muita raiva dele, chamavam ele de Israel Goi. Ele falou, quero que vocês coloquem esse nome na minha lápide. Ok. Passou um tempo. Alguns meses. O senhor Israel falece. E a Hebra Kadish cumpriu a promessa. Enterraram ele do lado dos suicidas. Do lado do muro. Passaram-se duas, três semanas. O rabino da cidade se chamava Rabino Yontov Lipman Heller. Rabino Yontov Lipman Heller foi um grande sábio. Ele escreveu vários comentários sobre a Mishnah. Que nós estudamos até hoje em dia esses comentários. Foi uma pessoa muito iluminada. Um grande sábio. E o rabino, ele estava estudando na sua casa. De repente, alguém bate a porta. Ele abre. É uma senhora. Falei, olha, rabino, podia me ajudar. Preciso de leite para as crianças. Ok. O rabino tira lá dez dinheiros do bolso. Dá para a mulher. Falei, boa sorte, sucesso, abençoa a mulher. Ele volta para os seus estudos. Mais uma hora. Alguém bate na porta dele. Ele abre. É um senhor. Falei, rabino, olha, você sabe. A gente não come carne a semana inteira. Não tem condição de comprar carne. Mas no sabato a gente costumava sempre comer. Já faz umas semanas que eu não consigo comer. Será que não tem alguém para me ajudar? Comprou meio quilo de carne. O rabino tirou mais dez dinheiros do bolso. Deu para o homem e abençoou ele. Voltou para os estudos. Mas daqui a pouco já tem mais dois batendo na porta dele. Mais três. O rabino falou, gente, de onde vocês saíram? O que aconteceu? Até duas semanas atrás, não tinha nenhum pedinte aqui. O que aconteceu? Eles começaram a falar, ah, eu comprava sempre na mercearia. Mas o dono lá não quer me dar mais crédito. Outro falava, ah, o leiteiro não me dá mais crédito. E outro falava, ah, o pessoal do açougue, o açougueiro. Não me dá mais crédito. Não quer mais me vender fiado. Ok, o rabino mandou chamar toda essa turma. O leiteiro, o açougueiro, o dono da mercearia, todo mundo lá. Ele vira para o pessoal e fala, gente, o que está acontecendo aqui na cidade? Dante surgiu tanto pobre. Eles falavam que eles compravam, vocês davam crédito. E agora? Vocês não dão crédito. Eles falam, não, não, a gente não pode. A conta não fecha. A gente precisa sustentar o negócio. Se não, o negócio quebra. Não podemos dar. O rabino falou, mas tem alguma coisa de estranho? Eu preciso entender realmente o que está acontecendo aqui. Ele virou para o padeiro. Falou, senhor aqui, por que isso não dá mais crédito para as pessoas comprarem e ralar? Ah, não sei. Tentou desconversar. O rabino viu que ele estava escondendo algo. O rabino falou, vem cá, segura a torada. Você vai me jurar que você realmente não sabe o que está acontecendo. Ele falou, não, não, não. Jurar não posso, Rebe. Não posso jurar. Chamou o outro açougueiro. Então você vai me jurar. Jurar não, não posso jurar. O rabino falou, então vocês vão me contar o que está acontecendo. Eu preciso saber. E um deles abriu a boca e falou, Rebe, vamos ser sinceros com o senhor. Até duas semanas atrás, vinha sempre aqui alguém e pagava toda a dívida desse pessoal pobre que não conseguia fazer as compras. O rabino falou, quem pagava essa dívida? Ele respondeu, era o senhor Israel. O Israel, vocês chamam ele de Israel? Agora, o rabino olhou aquilo e falou, uau. Que injustiça a gente fez. A gente achava que ele era um vilão. A gente achava que ele não ajudava a comunidade. E agora, veja bem, olha o que esse homem fez. Ele na surdina ajudava todos os pobres da cidade. E ninguém sabia, nem os pobres sabiam. Que herói, que super-herói esse homem. Que homem nobre. O rabino, ele decretou, então, jejum no dia seguinte. E que ninguém podia abrir até meio-dia as portas de seus comércios na cidade. Toda a comunidade judaica deveria se reunir no cemitério antigo de Cracóvia. Antigo hoje, naquela época, no cemitério de Cracóvia. Para pedir perdão ao seu Israel. A comunidade inteira foi lá no dia seguinte. A pedido do rabino. O rabino dirigiu bonitas palavras sobre esse homem. Que ele é um exemplo para o nosso povo. Ele fez o bem abundantemente. Sem querer aparecer. E sabia que ele era ele. É uma das maiores virtudes que uma pessoa pode ter. Uma das melhores formas de praticar a tzedakah. Falou, falou, falou. Depois, no final, todos, conjunto, pediram perdão ao seu Israel. E foram se despedir do túmulo. Porém, tinha um problema ali. Na lápide, estava o apelido que deram para ele durante a vida inteira. Aqui, Jais, Israel, Goi. O rabino pensou, falou. Como a gente vai consertar isso? E ele teve uma ideia. Ele chamou o pessoal da marmoraria. E pediu para que gravasse mais uma palavra ali embaixo. Aqui, Jais, Israel, Goi, Kador. Aqui, Jais, Israel. Goi, em hebraico, significa povo. Aqui, Jais, Israel, povo sagrado. Porque esse homem é um exemplo para o povo judeu. E aí, o rabino Emmanuel Chorrad acabou de contar essa história para os padres. Naquela formatura. Desceu do púlpito. Foi embora para o hotel onde ele estava hospedado. Ele já estava indo dormir. De repente, toca o telefone no quarto dele. Ele atende. E o homem da recepção pede desculpas por incomodá-lo nesse horário. Mas tem um rapaz aqui que está insistindo para falar com o senhor. O senhor se incomoda. Se o senhor quiser, o senhor pode descer. Ele pode subir. Ou, se o senhor não quiser, eu dispenso ele. O senhor volta a dormir. Ele falou. Não, tudo bem. Eu desço. O rabino se vestiu. Desceu até o lobby do hotel. Quando chegou lá, estava um coroinho. Um aprendiz de teologia cristã. Queria se formar padre. Ele falou. Rabino, olha, a história é excelente que o senhor contou. Por favor, o senhor não teria mais detalhes para me contar dessa história? O rabino falou. Olha, eu não sinto muito, meu jovem. Mas o que eu sabia, eu contei já. Não, eu preciso saber mais dessa história. O rabino insistia. O rabino falou. Olha, meu jovem. Tudo que eu sabia, eu contei. Eu não tenho mais informações. Me desculpe. Se eu deixo seu telefone. Se um dia eu souber, eu lhe procuro. Tá bom. Se despediu do rapaz. Subiu para o quarto. Passaram-se dois, três anos. E o rabino, ele viaja para Israel. O rabino, Emmanuel Shohar, tinha algum casamento de algum parente. Ele foi até Israel. E ele foi até o muro das lamentações para dirigir algumas preces ao Todo-Poderoso. Quando ele está chegando no muro, se aproxima dele um rapaz. Chapéu, barba, repote, tzitzit para fora. Tipicamente um rapaz, um judeu, um estudioso da Torá, um estudioso de alguma estivar. O rapaz vira para o rabino e falou. Rebe, rabino, como está o senhor? Que bom ver. O rabino falou. Ok, muito prazer. Como você se chama? Rabino, você não se lembra de mim? Ele falou. Não me lembro. Rabino, eu sou aquele rapaz que me procurou no lobby do hotel. O senhor deu uma palestra sobre o senhor Israel. E eu estava muito interessado em saber da história. O senhor não me ligou. E o rabino não estava entendendo. Há dois, três anos atrás, ele era um coroinha. Agora ele é um rapaz da Estivar. O que é isso? Será que ele tem algum distúrbio? O que está acontecendo? Como assim? Aí o rabino falou. Mas você é judeu? Você é católico? O que você é? Falou, rabino, eu vou lhe contar. Minha mãe, sempre que botava a mim e o meu irmão para dormir, ela contava essa história do Israel. Do Israel, que apelidaram ele de não judeu, porque ele não ajudava a comunidade. E depois descobriram que ele era um grande super-herói. Minha mãe sempre contava essa história para a gente. Quando minha mãe foi falecer, ela me chamou. Ela falou, meu caro filho, saiba que você é descendente desse Israel que eu sempre contei a história para você. Saiba que eu sou judia. Eu vim aqui fugida do holocausto. Eu tinha medo de mostrar realmente minha identidade judaica. Mas você é um judeu. Vá procurar suas origens. E aí ela faleceu. Eu queria esquecer daquilo, porque eu estava indo bem na escola. Estava indo bem na faculdade. Estava indo bem na teologia cristã. Eu queria me formar um padre. Alguma coisa assim. Então eu não queria que aquilo atrapalhasse na carreira. De repente, virar judeu. Porém, quando o senhor veio e contou essa história de novo, aquilo me acendeu uma chama novamente, rabino. Me acendeu de novo um fogo no coração. Eu vim buscar. E hoje eu estou aqui, rabino. Estudando. Eu quero ser rabino que nem o senhor. Mas, gente, o que é fascinante dessa história é que o Rebbe de Lubavitz, ele viu tudo isso. Veja bem. Eu acho que o Rebbe, numa situação normal, não ia mandar um rabino contar uma história numa formação de padres. O que é que tem a ver? Mas o Rebbe, ele viu que lá dentro daqueles padres tinha uma alma judia. E que ele era descendente desse seu Israel. Então ele mandou o rabino, o Shoratilaim, o Shoratilaim, o Shoratilaim, o Shoratilaim, contar justamente essa história, sabendo que essa história ia conseguir resgatar o menino até as suas origens. Então a grandeza aqui dessa história é a visão que o Rebbe teve em enxergar todo esse contexto aí. Até a próxima, meu caro amigo.